Fala galera! Olha o cenário novo. Estou alugando. Olha o domo aí, olha. Então, é o seguinte. Estava conversando com o Zaque. A gente vem conversando há muito tempo, não sei o quê. Sobre reforma, né? Porque eu acabo aqui, meu amigo. Primeiramente, eu não vou... Mostre o capacete. Mostre agora. Esse é o homem aí. É o homem que está mexendo na carroça. Então, é o seguinte. Eu vou mostrar detalhadamente o serviço. Novamente no Zaque, olha a novidade. Para quem está acompanhando o canal. Aí, no caso, o cabelinho mudou de ideia agora. Foi, eu pintei e mudou. E aqui ia ficar assim. É o teu nome aqui, né? Ia ficar o aluno. Aí vou acrescentar mais uma. Uma correnta aí. Vai ficar quatro. E o que sobrar de espacinho, eu coloco. Não tem aí para... Massa. É demais. Aí é pintar agora, né? Olha o acabamento do homem. Isso aqui é compensado. Tudo ruim, galera. Nem MDF não, viu? Ai. Ele ligou para mim. Atrapalhou os caras. Ficou até emocionando aqui. Não faço isso não, pô. Trabalho, pô. Trabalho. Então, galera, olha o seguinte. Cara, eu estou aqui adquirindo muita experiência com o Zac. Vai ter que ser realista. Todo dia o cara vai aprendendo uma coisa nova. Eu vou mostrar aqui detalhadamente o serviço dele aqui. Que vai ser o espelho para a gente futuramente estar conversando com ele. E botar ferragem. Trabalhar mais na carroça aí. Mas ele mandou jogar minha carroça fora e tudo. Mas enfim, né? Quem mandou mesmo foi o Geovã. Geovã não é foda. Mas enfim. Mas está bonitinho aqui na frente e tal. Aí o que acontece? Está com flecha aqui? Está com flecha não. Vou botar o flecha. Vou mostrar detalhadamente tudo aqui. Ferragem. O que que ele fez ali. Para quando a gente reformar o paredão da veinha. Não vou mudar nada. Não vou mudar a caixa de merda. Nada não. Só vou reformar em relação a ferragem. Segurança, né? Para quem não conhece. Aqui é a paredinha do cabelinho. Zaxon está metendo bronca. Ainda vai fazer a pintura. Tudo certinho. Olha, galera. Uma coisa que eu achei interessante aqui na caixa do Grau agora. Eita, agora tem um negócio. Eu vou mostrar o serviço. Mas o cara pode copiar, né? É foda, né? Eu vou mostrar assim. Oi, oi, oi. Olha, ele está trabalhando aqui, olha. Achei interessante, gente. Eu acho que é um padrão, né? É. É um padrão, mas é que... Segurança a mais. É uma segurança a mais. Que a minha precisa quando for colocar a ferragem aqui. Olha, se liga aí, olha. Que interessante. Deixa eu filmar esse cara de pau aqui, olha. Tá metendo a bronca aí. Não... Olha, isso faz isso, né? Só que é sempre filmado que é trabalhar. Trabalhe! Tá pensando o que, Marcos? Você está sendo youtuber, gente. Olha, o serviço é uma novela. Todo mundo tira onda nos grupos. É, pô, fazer o que, né? É uma novela. Minha carroça, o som. O som ainda não, né? Porque o som nunca deu problema, não. Agora a carroça, pelo amor de Deus. Olha. Ele vai baixar isso aqui e vai ajeitar. Para poder comprar os pneus novos, né? Olha o que a gente comprou hoje. Que eu vou estar filmando também para vocês. Que teve até um protestozinho, um resenha lá perto, mano. Comprou esse cano aqui, olha. Olha, besteirinha. Quero ver empenar. Ele vai ajeitar isso aqui. Vou colocar umas fotos aí. Desse serviço aqui. Vai ser bastante coisa. É uma novela. Os caras tiram até onda. É, para quem sabe, né? O meu paredão é quase uma novela. O problema agora é a carroça. Todo vídeo, eu tenho que ajeitar uma coisinha. Dessa vez, a gente vai comprar uns canos. Eita, olha o caminhão doido aí. Eita, balançando tudo. Ei, bicho. Vai virar aqui no meu carro, não. Porque o meu carro é 2019. Está acontecendo alguma coisa ali, olha. Será que é protesto? Não. Se for protesto, fodeu. Meu Deus. Se for protesto, fodeu. É protesto. Ao vivo. Vamos fazer cobertura que eu quero ser jornalista agora. Fica uma feira boba, menino. Vamos parar aqui. Eita, pô. Peguei um protesto ao vivo. Ainda bem que eu peguei no canal. Vamos lá. Vamos lá. Cobertura. Estou filmando para o canal, mas também... Utilidade pública. É conteúdo do Zexo. E aí? Eu venho aqui para a gente dar um grau na carroça. E é de utilidade pública, né? É. Eita, pô. Estão fazendo aí o viaduto. O protesto, será que ele está visto? Sei lá. Queimaram o barrago do cara. Queimaram o barrago do cara. Ei. Ele meteu o pau no ouro para não passar, olha. Protesto, irmão. Protesto pesado. Pesado, pesado. E aí, daqui, galera. Será que vai empenar agora? Olha. A paredezinha do bichinho. Olha o povo falando da carrocinha que estava a perna abrindo. Olha o que foi. Foi o tubo, rapaz. Negócio puro. Isso é três polegadas aí. Três polegadas, né? Duvida agora. Olha o cano. Se der problema, mete o cano. Mete o cano. Ei. Você é repórter agora, é? Você? Agora, dê um salve logo aí. Dê um salve logo aí. Dê um susto da porra nela. É distraída, né? Distraída. A veinha com o pezinho quebrado. Mexer no celular. Não. Eu fui lá, né? Dei uma porrada assim no vídeo. Vou passar mais um mês com o pé injetado. Segura o celular. Segura o celular. Olha a polícia. Fica aí com o pé injetado. Cadê ele? É, polícia. Aprenda ele, vá. Mas que ele me matou. Agora de susto. Ficava safado. Aí é foda. Finaliza aí, por favor. Então, galera. Eu tenho dois avisos importantes aqui. Ok? É, dia 23 de setembro. No caso, este domingo. Eu acho que eu vou postar esse vídeo amanhã. Não vai ter vídeo tocando de som tocando esse vídeo. Não deu para produzir. Tá bom? Mas é o seguinte. Dia 23 de setembro. É, vai ter um evento lá em União. Então, se essa semana usar que os meninos lá já vão me entregar a carroça. Porque eles estão reforçando, ok? Estão trocando o eixo. Estão ajeitando o fecho de mola. Porque eu vou comprar quatro pneus novos. E eu não quero botar quatro pneus novos com os pneus tudo troncho lá, né? Vai acabar eu perder dinheiro. Aí, se estiver pronta, possivelmente posso ser que eu leve essa carroça. Ok? Se não, eu vou ver se eu fecho aí com os meninos. E vou com eles, ok? Parece que o João vai, o Anderson vai, o Gustavo vai, sei lá. Eu vou com a veinha. A veinha. Tá ali, posso filmar você? Não. Vou filmar bem flash rápido aqui, ó. Tá ali, ó. A veinha, com esse pé quebrado, não vai. Eu vou sozinho nessa farra. Eu vou. Eu vou para a farra sozinho. Eu vou sim. Obrigada. E se eu for de carona, eu vou estar lá com vocês tomando uma. Tomando uma. É porque é difícil eu beber em evento. Ok? E dia 30 de setembro, agora, vai ter um evento em Pilar. Aí, possivelmente, com certeza, aí eu acho que eu vou com a carrocinha. Tá bom? Para dar aquele vapor. A carroça aí, falta bastante coisa. Falta bateria, falta bastante coisa. Mas não tem problema não. Aí, esse ano ainda lança essa carroça completa com tudo. Tá bom? Completa com tudo. Aí vocês tiram as conclusões. Se ia tocar da Presta ou não. Tá bom? É isso aí. É... Vou finalizar o vídeo. Você falou do Pilar. Falei agora do Pilar. Tá. Falei agora do Pilar. Aí, antes de finalizar o vídeo, teve uma festinha aí da... O chá de bebê, não foi? Foi do Wesley. Da... Não do Wesley Led. Da mulher do Wesley Led. Não. Da filha do Wesley Led. É. Da filha do Wesley Led. Aí, a gente foi. Foi uma resenha da pega. Eu não filmei muita coisa. Mas eu filmei a maioria das resenhas. Então... Simbora pra esse pedaço aí. Valeu. Falou. Tchau. Então, meus companheiros de guerra. Meus amigos aqui do Youtuber. Vamos lá. É... Vem aqui na comunidade. Aqui do canal. Ok? Eu não uso... Aliás, eu nem uso essa comunidade. Mas eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Eu quero que vocês compartilhem com seus amigos. Vocês aí que são meus inscritos. E também... É... É... Youtubers. Que também são bastante youtubers aqui que eu apoio. E... Me seguem. Ok? Vocês sabem que eu sou eleitor do Bolsonaro. Mas decidi fazer essa pesquisa. Tem 15 minutos aí que eu coloquei no ar. Tem 384 votos. Aqui são os candidatos. São os primeiros candidatos aí... Na... Primeiros da pesquisa do Datafolha. Muito simples. Tá bom? Pra quem não acompanha. Pra quem tá por fora. E... E é youtuber também. E quiser fazer aí, ó. Tá aqui, ó. Os primeiros. Não adianta eu colocar os outros mais debaixo. Que... Positagem é muito pequena. Tá bom? Então é isso aí. É... Compartilhe com seus amigos. É... O link eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Que você está compartilhando. Eu acho interessante. Tá bom? É... São 150... Quase 150 mil seguidores. E eu quero saber aí... É... Como é que é o esquema. A maioria. Vocês sabem, né? Não precisa nem falar. Então é isso aí. Vamos voltando pro vídeo. E é um legal. Tá gravado. Vai, tio. Como é esse aqui? Se isso era um... Uma viatagem da festa. Um milicípio de volta aqui. É isso aqui. Cara, não aguenta não. Não aguenta não. Mano. É isso aqui? É isso aí. Prova da festa. Ó. 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 Vai, dá. É isso aqui. É isso aqui. Ó, tá... É isso aí. Tá... É porque eu sou um cara democrático, meu Deus do céu Me desafiou, meu Deus do céu Se eu perder, olha se está o mesmo tanto, olha se está o mesmo tanto É porque, olha se está o mesmo tanto O cara falou já e eu já não Agora, agora Um, dois, três, quatro Perdeu Perdeu, perdeu de novo Perdeu É porque eu sou um cara que respeita o meu soponeio Agora, agora Você sabe que todo candidato, eu não sou Eu tenho que chamar o cara adversário à altura, né? Eu tenho que chamar o meu soponeio Olha o nosso cara aí Ei, deu sorte, deu sorte Eu estou cheio Isso tem que ver o mais largo É ele que é o viciado, né? Como é o nome dele? Ramon Olha o Ramon Olha o Ramon Dei um oi para as meninas Tem moleque só a pé Acho que acompanha a roupa Tem moleque na rua, né? Ah, tem três pés, né? Ah, tem três pés, né? Ah, eu juro não Não me duviu Não me duviu, hein? Não me duviu Ei, ei, peraí, peraí Vai pro canal essa fuleirada Vai, vai, vai Agora, agora, agora Pode falar Negócio do carro Vai Meu carro é um ponto Agora ele está dizendo aí Que o carro dele faz 150 carros por 50 reais Meu carro não faz isso, não Meu carro não ganha para ganhar metade Pode dar o discurso Deu o discurso Deu o discurso Valeu, vai Eu quero saber que carro é o sul dele O carro dele Eu quero saber que carro é o dele É um ponto de novo É um ponto de novo Um ponto Um ponto seis, é? Um ponto seis O meu é um ponto três Um ponto três Três cilindros Um Toyota Adios Comi três Se liga só, se liga só Olha a venta dele Olha a venta dele A venta dele A venta está aumentando A venta está aumentando Tome, Cacô! Tome, Cacô! Ei, ei, ei Mas vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu posto com ele Documento casado na mão de qualquer um aqui Pode Eu posto Vamos secar os tanques Você vai botar cinquenta reais só Cinquenta reais A gente vai fazer Cento e cinquenta carros Você vai ter que montar com seu carro Não é ligado demais Não é ligado demais É Uber, tem que andar no ar Ei Tem que andar no ar É para tomar no banheiro E o seu, mas quando cabe? Não, não, não digo o carro A galera que vai assistir Vai entender porra nenhuma Esses caras são taxistas Esse aqui, esse aqui E ali é Uber É o que veio para foder para os caras Tecnologia digital Eu sou do digital Mas esse daqui ganha bem Esse cara está parando aqui Ei, eu quero que ele Eu quero que ele seque o tanque dele Bota só cinquenta reais só Se ele fizer cem cinquenta km O carro dele não apagar, não fazer nada Mas vim, é só perguntar Qual é o posto que você está roubando Eu quero saber qual é o posto que ele bota Eu acho que o posto dele aí Eu acho que cinquenta reais Eu acho que é cem litros Meu Deus Meu Deus Rapaz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, vai Aqui é de graça Vamos para isso É Uber Quer tomar cervejinha com o melhor Uber De Maceió Vem para cá, pai É cinco estrelas, né, pai Vem para cá Aqui é cinco estrelas topado Ei, está crescendo na linha dele Está crescendo Está crescendo Veio para a festa Veio para a festa Passa o batom Veio para a festa E aí Foi Uber também Mas é para nós Só sei que só tem gente rica aqui Tem um perfodão ali Cinco estrelas Cinco estrelas Papai Tem um papai aqui Eu só vou dar duas É a continha Tira aí os cem Duas estrelas para mim? Não, vou dar cinco Você tem nove e nove táxi Ei Não, nove e nove é para lixo É para lixo Polícia Você é a vinda Nove e nove é para lixo Me desculpa Deixa eu filmar Pera aí Pera aí Pera aí Mal que Mal que importa não é chegar Não é chegar É para lixo e ele rodando nove e nove Oxe, eu já sei Ah O Uber topado Deu vinte e conto Sozinho E os dois taxistas Deu trinta E aí ele está questionando Porque eu estou com a minha mulher Com a minha filha E com o meu filho E ele está com mulher Com um amigo Com um motorista particular E deram trinta conto velho Que porra é essa meu irmão? Que medo é essa? Que medo é essa? Tem direito de resposta Tem direito de resposta Esse bicho é pela bunda Que medo é essa velho? Eu quero saber agora Que medo é essa? O primeiro Olha para o primeiro Esse bicho é de fato Que medo de uma pessoa É da câmera Que medo poderia dizer Que medo teve ¨elope¨ Que medo de uma pessoa 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 24, 24 24, 24 25, 25 25, 25